Bom galera, bora falar então um pouco a respeito dos vídeos que eu fiz, os dois últimos vídeos, e tentar falar um pouco a respeito do porquê eu acredito que você ser pró-trabalho é melhor do que você ser pró-capital. Bom, primeiro ponto a respeito, acho que no negócio lá do Luciano Huck não ficou, não teve muitos problemas a esse respeito. Eu acredito que tem mais problema a respeito do vídeo que eu fiz a respeito da esquerda versus direita, porque tem muita gente falando, colocando mais pontos em cima dos conceitos, e isso é um erro meu, me desculpa. Você tem que entender uma coisa, vamos lá, existe o conceito de esquerda e direita filosófica, que você vai ter lá, por exemplo, o Gilles Deleuze, que dá o exemplo do postal, da caixa postal, que a pessoa de esquerda vê o global para o local, e a pessoa de direita vê o local para o global. Essa seria a explicação do Gilles Deleuze, se eu não me engano é esse o nome. Por exemplo, tem a mais utilizada, que é a do Norberto Bobbio, cientista político. Ele vai falar o quê? Que a direita privilegia a eficiência, e a esquerda vai privilegiar a igualdade. Então você tem esses dois conceitos, e aí você pode trabalhar nisso. Porém, quando você vai analisar certas sociedades, a política naquela sociedade, você tem que identificar a esquerda e a direita nela, nas regras daquela sociedade. Vamos dar um exemplo aqui? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para nós, do Brasil, não existe esquerda lá, é só direita. Só que para eles, existe o partido de direita, que seria os conservadores, e o partido de esquerda, que seria os democratas. Beleza? Então, para eles existe esquerda e direita, para nós lá não. Vamos dar um exemplo aqui também, o caso de Israel. Em Israel, você é considerado de esquerda se você é pró-palestina, e se você é de direita se você não é pró-palestina. Aí é que está a divisão, entendeu? É óbvio que você tem, tudo que eu falei, ainda se encaixa naquelas definições que eu coloquei, né? Tanto faz do global para o local, ou do local para o global, ou então no caso de eficiência versus igualdade. Por exemplo, no caso de Israel. Como a galera da esquerda vê que não importa se você é israelense ou se você é palestino, vocês são todos iguais? Então essa pessoa vem de esquerda. Aí a parte da direita eu não faço a mínima ideia, tá? Se o Felipe depois quiser falar, o Felipe lá de Israel, quiser dar uns toques para a gente, a gente entende melhor. Mas beleza, esquece isso. Quando eu estava falando no meu vídeo, falando que a esquerda, a diferença entre esquerda e direita é a questão do capital, né? Você ser pró-capital, você é de direita, e você ser pró-trabalho, trabalhador, você é de esquerda. Eu estou falando da política brasileira. Quando você pega os partidos de esquerda no Brasil, você vai notar que eles têm algo em comum, que eles têm uma agenda pró-trabalhador. Você pode ver aí, tem o PT, o PSOL, o... como é que fala lá? É o PDT, né? Que está com uma agenda trabalhista muito forte. Você tem praticamente todos os partidos de esquerda no Brasil, né? Que eu conheço. Esquerda, né? Lembrando que é... Ai, cara, eu vou ter que voltar. Tá, beleza, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho. Você tem um racha na esquerda e na direita. Beleza, esquerda versus direita, que eu falei, no Brasil seria o quê? Você tem o pró-capital e o pró-trabalho. Só que dentro da esquerda pró-trabalho, trabalhador, você vai ter um outro racha, tá? Que seria a esquerda radical, que ela vê um problema no próprio capital. Então, ela acredita que enquanto você não derrubar o capital, você não vai ter o que fazer. E você tem a esquerda reformista. Essa esquerda reformista, o que ela vê? Ela vê um problema no capital, porém ela tenta moldar o capital pra que se adeque e que a gente consiga, né, fazer ele trabalhar pró-trabalhador. E aí você vai ter, como eu disse, você vai ter o PT, o PDT, o PSOL em certas alas, tem áreas do PSOL que é radical. Então, você vai ter essa galera. Então, quando eu tô falando de esquerda, eu tô pegando esse valor mais amplo, tá? Na quebra, na aceitação da luta de classes. Você vai ver, é um consenso nos partidos de esquerda do Brasil, tá? Que você aceita a luta de classes. Você aceita que existe uma contradição no capitalismo entre empresários, né, o capital. Eu não gosto de falar empresário porque, por exemplo, é meio complicado que o Brasil é o ornitorrinco do capitalismo. Você pega, por exemplo, tem muito empresário que é trabalhador também. Então, isso é meio bizarro quando você vai analisar dessa forma. É por isso que eu coloco assim, a separação de esquerda e direita é pró-capital e pró-trabalho, trabalhador, entendeu? Então, fica mais fácil. Você consegue trazer clareza para o que está sendo debatido. E é isso que falta também um pouco na esquerda. Às vezes a gente fica pegando muito nesses detalhezinhos. Não, porque a gente tem que derrubar o capital, isso, aquilo, tal. Só que você não traduz isso para uma linguagem mais fácil. E é isso que eu tô tentando fazer aqui no meu canal. Eu sei que eu vou deixar um monte de coisa de fora. Eu sei disso. Só que eu tenho que traduzir isso num formato que o povão vai entender. Então, quando eu falo que a divisão entre esquerda e direita é pró-capital e pró-trabalhador, é muito mais fácil eu mostrar isso para uma pessoa leiga. Por exemplo, eu chego para a pessoa leiga e falo assim, ó, o Bolsonaro, ele é de direita porque ele é pró-capital. Você vai ver que o Bolsonaro, ele tem um discurso todo voltado ao coitadismo do empresário. Ele fala, ah, o empresário paga muito. Ah, seu empreendedor no Brasil é muito caro. Ah, e os empresários pagam muito impostos. O custo, o trabalhador é muito caro. Você vai ver todo esse discurso nos partidos de direita. E é um fato, você vai ver isso. Entendeu? E nos partidos de esquerda, você vai ver um discurso pró-trabalhador. Então, é mais fácil que eu mostrar para a galera isso. Entendeu? Eu sei que às vezes as pessoas mais puristas, mais de esquerda, mais intelectual, vai achar problemas nos meus vídeos. Mas você tem que entender uma coisa. Apesar de eu... Eu não estou falando, sabe? Eu não estou tentando discriminar vocês. Mas os meus vídeos não é exatamente para vocês. Tá ligado? O vídeo para vocês, vocês vão pegar lá. Tem o canal do Barba Dialética. Tem o canal do... O... Como é que é? O Saia da Matrix. Ele faz vídeos ótimos, bem embasado teoricamente. Ele bate na teoria lá. Eu me inspiro muito nos canals deles. Então, eu estou tentando traduzir isso que vocês falam, entendeu? De mais complexo, para um povão. Eu estou tentando fazer isso. E é difícil, cara. É muito difícil traduzir toda a complexidade que existe dentro da esquerda. É toda a complexidade de você desalienar as pessoas para simplificar, para desalienar as pessoas. Para as pessoas terem consciência de classe. E isso é muito difícil, cara. É muito difícil. E eu estou tentando me esforçar o máximo possível. Beleza? Então, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Ficou grandão. Eu vou fazer o lance lá do pro-capitalismo ser contra no próximo vídeo. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. A separação de esquerda e direita que eu estou fazendo. Então, é uma separação de esquerda versus direita. Esquerda e direita. Para traduzir para o povão o que é esquerda e o que é direita. Beleza? Valeu? Até a próxima aí. Até daqui a pouco. Se Deus quiser. Olha só aqui que eu estou usando como tripé para ficar o celular para eu poder gravar para vocês. Mas valeu.